Galo, galo! Galo, galo! Sábado de dedicação máxima dos atletas aqui na cidade do Galo. Os jogadores foram submetidos a testes físicos e exames médicos. Muita careta, muito esforço e ó, pra quem acha que é fácil, não é não. Sobrou até pro repórter aqui. Nós temos o privilégio aqui na cidade do Galo de ter toda a estrutura disponível pra realizar todos os exames aqui. E hoje nós temos três grupos. Um grupo fazendo exames cardiológicos, tanto o ecocardiograma quanto o teste ergométrico. Um outro grupo realizando teste odontológico, de avaliações odontológicas com os dentistas do clube. E, além disso, também os testes de força na fisioterapia, né, com dinamômetro isocinético, com um aparelho que se chama Nordboard, também pra atualização de força e de equilíbrio muscular. E eventuais correções que sejam necessárias ao longo dessa temporada pra tentar minimizar o máximo possível as lesões durante a temporada de 2020. Guilherme, fala aí um pouquinho dessa importância, né, desse teste exocinético que exige tanto dos atletas. Todo mundo sai aqui com careta, cara de cansado. Então, Felipe, apesar da exaustão do teste, é um teste muito importante pra gente detectar os desequilíbrios musculares, principalmente nessa avaliação aqui da parte extensora e flexora de joelho. A gente consegue, através dessa avaliação, detectar se o atleta tem uma perna um pouco mais forte do que a outra, se há um desequilíbrio muscular que predispõe a esse atleta a ter uma futura lesão. Quer fazer? Vamos experimentar? Uai, eu topo, né, vou passar vergonha, mas eu topo. Vamos lá, então. Então, bora. Vamos lá. Vamos lá, né. Estou tenso, estou tenso. Estou tenso, estou tenso, estou tenso. Chega, puta, chega. Quanto tempo você ia andar agora?